Ela tá dando um jeito de tirar as tatuagens que ela tinha do ex dela, o Thierry, né? E aí, ela tá cobrindo essas tatuagens com outras. Após dizer que, inclusive, que permaneceria com as recordações do ex-namorado, o Thierry, a Gabi Martins decidiu cobrir esses registros, né? Que fez em homenagem ao cantor. Você já tá vendo aí a foto, né? A ex-BBB, aliás, foi no estúdio com o seu suposto novo a fé, o Vitorigo. Menina, ela tá pegando o Vitorigo! É, o ex da Esté, não é? Focados! Ele é muito gato, inclusive, né? A cantora esteve no estúdio de tatuagem Clube do Risco e fez uma flor atrás da orelha, antes que tinha escrito O2, em referência à música Meu Oxigênio, da dupla Matheus e Cauã. A canção era considerada a trilha sonora do casal. Além dessa, a Gabi tem outra tatuagem dedicada a Thierry, um Te Amo, escrito no pulso. A cantora havia falado que não via necessidade em apagar as tatuagens, mas nem tanto mudou de ideia após o Thierry falar que apagaria os registros. Além do suposto relacionamento do cantor com Bruna Carla, professora dele no Dança dos Famosos. Decidi que agora pretendo fazer outra por cima, mudei de ideia. Pensei em Eu Te Amo, Jesus, que é Thierry Amado. Genial! Genial! Eu ia sugerir que ela botasse Eu Te Amo, Mãe, Eu Te Amo, Pai, mas Eu Te Amo, Jesus. Eu Te Amo, Jesus. Genial! Pois é. Ademais, a SVBB deixou claro que não faria mais esse tipo de homenagem aos namorados. Pra mais ninguém, nunca mais. Ah, não deveria nem ter feito da primeira vez. Não, fez uma, aí não satisfeita, foi lá e fez outra. Gente, recordação, o que a gente tem que ter de relacionamento é foto, é presente que a pessoa te dá, entendeu? Não é tatuagem. E ainda assim, quando acaba, a foto tem que ficar lá na nuvem. É, rasga. Tu apaga a foto quando termina o relacionamento? Não. Aham. Eu apago. Eu apago. Nunca apaguei, sabe por quê? Porque eu tenho um apego à memória, eu tenho um apego histórico. Gente, eu tenho 12 HDs. Não, vai aonde com isso tudo? Não, é porque eu tenho todos os arquivos, de tudo, se você quiser. Dieguinho, você tem vídeo seu de 2007? Tenho. Foi quando eu comecei a gravar. Eu tenho tudo. Porque eu tenho um apego com a memória. Então, eu não apago absolutamente nada. Mas, eu acho importante. Nem quando a pessoa me ferra, viu? Não apago não, deixo lá, eu não tô nem aí. Mas é isso. Tá bom, espero que eu não continue me ferrando. Deixa eu arrumar minha cabeça aqui. Bom, vai deixando o like, meus amores. Não esqueça o like, tá? Agora sim. Tá uma bela porcaria. Vamos lá, é o fim. Ai, ai, Dieguinho, ai, ai. Eu gosto de provocar a assa.